Muito boa tarde, estamos de volta ou não jogamos jogadores a passar o No Man's Sky, passar como quem diz, este jogo não se passa, este jogo, descope-se, o microfone caiu, peço desculpa, ficamos no último episódio de apanhar mais Stomian e pronto, temos a antimatéria, mas a antimatéria podemos comprar, não, antimatéria podemos fazê-la, com o líquido de expansão, é isso, para fazer mais warp drives, eu lembro-me que, a antimatéria, o Thomium apanhava-se pelos Asteroidos, cada vez que uns Asteroidos que eu construí, exatamente, são estes, vou descobrir aqui estes Asteroidos que eles tinham Thomium, exatamente, muito Thomium, agora vou ficar aqui a formar um bocadinho, ou não, o suficiente para 2, pelo menos, é 100 cada um, pronto, 35, 20, 29, 33, 55, ok, Já temos os Asteroidos que a T Download, nós temos o massacre, já devemos ter. E either E those? A kill, ui? 葉 wi, sabe se agora dá pra fazer este? Strike. Causmos strikes, causas? Causcos, caiu a strike Como sacole? Cansos rivl O que é que tem? Acho que ia precisar disso para alguma coisa Vou apanhar só porque sim Não sei se é valioso Nós estamos aqui pelo Tommy Ah e aquilo Outra vez, não tinha espaço suficiente no inventário Naves e inimigas? Não quero naves e inimigas Não? Não? Onde é que é a estação espacial? A estação espacial por favor Onde é que ela está? Onde ela está? Não! Não! Eu não posso fazer Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Isto não está a correr bem 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 Por favor não Por favor não Não"? Não é que for? Vou Ondeiamo Acho que já nãoada promovendo que vou fazer isto Foi? Já foi. E tu agora? Escudo ativado. Ah, escudo ativa, ativa, isso. Opa, isto é o primeiro que me está a acontecer. Não, por favor, deixa-me... Deixa-me em paz, deixa-me em paz. Deixa-me em paz. Não fiz mal a ninguém. Não fiz mal a ninguém. Morre. Não tenho outra arma. Ah, mas tu já foste. Tu já foste. Próximo. Não, não, não. Não, não, não. Menos críticos, eu sei. Menos críticos. Só falta este. É só um, não é? É só um. E está em fogo. Já foste, já foste, já foste. Já foste animal. Já foste. O que é que eu apanhei? A rotação para os veículo aqui não aumentou. Não quer saber. Agora quero é voltar para... Ali. Uh. É tenso. O que é que eu estou fazendo? Qual é o que eu estou fazendo aqui acho? Naves destruídas? Eu destruí 3. E... Que é uma alvarada. Eu destruí 3 naves. Por favor. Façam isso com o BF terceiro. Eu quero 3 naves destruídas. Mais uma. Está... Oh! Está aqui a Nave do Ratchet. Quanto é que eu tenho? Tenho ainda menos. Bom serere. Então vai. Já tenho Thalmium. Só preciso de Antimaterium. Agora está. 3 naves destruídas. É? É? Um bocadinho atrasado. Mas é? Por favor. Vai fixar. Não gosto de ti. Ok. O que é que tens para mim? Comprar... Vamos comprar líquido de suspensão 2. Por favor. Dois bocadinhos. Esqueçam. Pumba. E agora? Vamos fazer aqui. Eu posso colocar isto aqui? Não. Mas posso carregar. Launcher. Posso carregar isto com o Thalmium 9. Ah! Posso... Eu não tenho que estar a fazer isto. Ai! Estão muito complicados. Para mim não. Sim? E aqui? Põe em não. Sim? Não? Opa! Ah... Metade... Espaço. Vou guardar. Guardar, não? Guardar. 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 Sim? Não? Nickel? Não? Talvez não? Não? Ah! Põe em não. Tem espaço. Vamos... O que é isto? Micro densidade. Terceiramente versátil. Usado por toda a galáxia. Tecnologia dos olfatos. Ah! Ok. É para fazer alguma coisa. Um vapor de eletrões. Não. Outra tecla. Outra para o deletrões. E agora... Uma antimatéria. E... Preciso de arílio. Preciso de mais arílio. Comprar. Disse-me que tens arílio por favor. acelera será que é suficiente não tenho a certeza não tenho a certeza e é suficiente antimatéria e antimatéria o que é que eu vou fazer célula warp ok, cumprimos o objetivo vou botar para a nave ah, não, vamos vender as coisas que temos pode ser que eu vou comprar a nave do Ratchet dá-me a nave do Ratchet bem, isto que vais dar é ótimo portanto, níquel vende por bastante nós vamos ver o níquel todo carbono, ferro, não zinco, não, portório também não do fato, não mas da nave temos aqui coisas que, olha, isto é amarelo amarelo vende por bastante balatina também não estou a utilizar posso vender iridio tenho 63, pode vir olémio construção de carguês devido a irame de força material recurrente que está na rede de comércio galáctico ah, vai iridio não titânio tenho bastante mas eu for que posso precisar não, está bem quanto é que eu tenho? não cheguei não sei, vou continuar com esta nave tem que farmar mais também já não está cá que porcaria já posso instalar os céus ou próximo a nave está feito portanto, temos que fazer e é 4 e ainda assim não faz nada como é que não sai a minha nave? qual é o objectivo agora? temos que ir para outro sistema solar vamos para outro sistema solar ou seja, por isso estou extremamente pouco preparado mas vamos a isso portanto vou fazer zoom out posso ir para aqui demasiado longe para saltar mas posso ir para aqui quem é explorado vou procurar descobertas o que isto faz? o pessoal aqui é ao contrário do Dark Souls eu aqui não sei o que estou a fazer vou descobrir ainda o que estou a fazer por isso é que cuidado não posso ir para o outro não posso ir para o outro tem que ser obrigatório não é isso tenho uma rota fixa mas eu não quero ir para ali mas eu não quero ir para baixo tem que ser para ali vamos lá vamos para ali vamos ver o que tem ali e vamos lá traçamos uma estação espacial e tudo e agora vamos capturar e um freezinho de seteiro este é para me estar a ver um visualizer das músicas depois se enxeram para que me lembrarem-me a sessia Eu adorava pôr as músicas na playstation 1, não sei o que. Só para ver aquele visualizer. Oh! Esposto espacial. Não está. Qual é o meu próximo objetivo? É só orientado para objetivos. Boa coisa eu vou pôr no click, click, place, orientado para objetivos. Jejunctual. Vamos lá, Jejunctual. Qual é que é o meu objetivo agora? Onde estamos a entrar para Dr. Dr. Knight? Monolítico, leonismo. Onde? É aquilo? Onde está? Está naquela lua? Vamos fazer um salto. Como se chama? Por aí. Acelerar bastante os quilômetros. Seis, cinco, quatro, três, dois, um. Chegamos. Aqui mais uma separa dela. Não sei porque é que de tudo ele foi detectar este plano anolítico. Pode ser que a lua seja uma lua que corre. Ou é um mini planeta no céu. Vamos entrar em órbita. É órbita. Não, é atmosfera. Terra. Acho que é torre lá uns maiiis. Ele é ouro. Boa. Encontra-nos, ouve-nos. Uh. Tem muitas coisas de linguagem. O Atos estava a dizer. Encontra-nos, ouve-nos. Sistemas de suporte de vida. Opa. Deve sair daqui. Aproxima-te. Oi. O objetivo de viagem alcançada. O que é que queres? Palavras aprendidas que quiser. Eu vou precisar de aprender muito mais. Acima de escutar as nossas palavras. Pressiona para atingir ao monólito. O monólito. Estão silenciosos na superfície do planeta. Não pertenço aqui. Eu também não. Vejo um brilho e depois a visão da esfera vermelha regressa. O Atlas. Fala novamente comigo. Sinto novamente uma sensação de deslubrância e terror por conhecer uma periola. O Atlas oferece uma orientação por causa de significado, um objetivo, uma galáxia, diferente. Só tenho de seguir o seu caminho e as suas ordens. Segue o Atlas. Ao desço o Atlas e aceito a pessoa que compensa. Vamos acreditar na promessa do Atlas. Não é que eu também não posso se preocupar. Vejo linhas de correio e seguimento-se. A esfera vermelha desaparece e encontro-me. Faça um caminho que devo seguir. Alcança as estrelas? Vamos alcançar as estrelas. O que são as estrelas? Vamos alcançar as estrelas. O que são as estrelas? O que são as estrelas? Quer dizer com aquilo? Se ele me deu uma Warp Drive quer dizer que vai ter de fazer um Salt Warp. Não? Não estou suficientemente de fora. Passo... O que é isto? Oh, só vai ver o que é que é isto. Todos oscidos já venho a descobrir que são fortes. Penso as estrelas. Ele tem este caminho. Mais Thaumium. Isto aqui é muito bom. Dá muito jeito ter isto. Aqui, aqui, aqui. Eu nem mostro Thaumium. Ostis. Uh, está ali nos praia direto. Vocês já gostam. Não? Não? Fez um estrelete, sério? Ui, não, porquê que peixe? É Thaumium também. Lá, aqui, Mikael também. Mikael vindo por bastante. Ui, mas Mikael mais. Como é que fez? Ferro. Não, ferro não interessa. Ferro é em todo lado. Só dizer que agora o próximo planeta que vou visitar não há de ter ferro. Só para ver. Vou chatear. O destino está no além. Não, não. Está no além. Anomalia do tratado. O que é a anomalia? Interface átomos. Ui, o que se passa aqui? É. O que é a anomalia? O que é a anomalia? O que é a anomalia? Vamos de ir para aqui. Iniciar. Ok. E lá. E atravessamos um planeta. Muito bom. Vamos lá. Conhecer tanta luz. Continua. Desculpa que isto não tem load. Mas isto aqui é o load do jogo. Para mim, nem sequer o painel tem dados fugíveis. Está a 01. Está a 100 autos. Não sei o quê. Mas sequer posso mexer agora. Agora já tem. Quando eles dizem que não tem loading. Não é propriamente verdade. Verdade. Poeira de estelas. Oh lá. Oh. 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 Deixa-te esperar. Vamos deixar. Ah. Só para ver warps e feitados. Vou destruir isto. Próximo item. António. Não tiver. É. Ok. O que é que eu tenho que fazer agora? Continuar a fazer warps. Vamos ver que está ali. Interface Atlas. Está a buscar o que funciona. Ok. Vamos então ficar neste episódio por aqui. Ah. Para não estar a fazer muitos loads de uma vez. Espero que tenham gostado. Vamos no próximo episódio ver que está aqui com aquele planeta. E. E. Subscrevam. Partilhem. Gosto que façam o que quiserem. O vídeo é vosso. E. Espero ver-vos no próximo episódio. Até lá. Até já. Tchau.